É, meus amigos, ontem nós tivemos finalmente o trailer de revelação do gameplay de Terry Bogard, assim como a sua data de lançamento, tem React aqui no canal com todas as informações que publicamos ontem mesmo, tá? E depois da revelação desse trailer, a Capcom veio a público aí trazendo informações detalhadas do personagem e revelando também um recurso único que ele tem no Street Fighter 6 que outros personagens até o presente momento não utilizam. A gente vai cobrir tudo isso aqui no vídeo de hoje. Saudações dele, sou Caio Nobre e simbora pra mais um vídeozinho de Street Fighter 6 aqui no canal. Se você curte os nossos conteúdos, já deixa aí seu like, se inscreve e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o meiolo.net e confiram o vídeo do Terry Bogard que eu acabei de mencionar aqui com vocês, do nosso React do personagem, data de lançamento e também as lives que estamos fazendo aqui de Black Myth, o Kong. Tá tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem. Beleza, meus amigos? Então, vamos que vamos. Deixa eu trocar a minha tela aqui, que eu preciso mostrar pra vocês essa matéria aqui do Event Hubs, onde eles trazem informações sobre esse recurso único que eu acabei de mencionar no início do vídeo pra vocês. E diz aqui o seguinte no início da matéria, um dos super ataques de Terry Bogard vem com uma característica única que nunca esteve em Street Fighter 6 até agora. Então, bora dar uma conferida nos detalhes que eles estão passando aqui pra nós. A Gamescom 2024 está provando ser um evento incrível para aqueles que se consideram fãs de jogos de luta. A Capcom e a SNK saíram do portão balançando ao lançar o aguardado trailer de Terry Bogard, o trailer de gameplay no caso do Street Fighter 6, e o trailer de revelação de Mai Shiranui no Fatal Fury City of the Wolves. Sim, foi um outro trailer que eles trouxeram lá pra gente. E não reparem a questão da tradução a pé da letra, tá pessoal? Alguns pontos aqui podem ficar meio estranhos, né, nessa tradução do Chrome. Mas vamos lá, dá pra poder ir entendendo aqui o que eles estão falando. Embora haja muito o que falar agora, vamos nos concentrar em Terry em Street Fighter 6 por um momento, pois ele tem algumas ferramentas muito interessantes que ele está trazendo para a mesa com a sua primeira aparição especial em Street Fighter. O Lobo Faminto vem embalado com um super ataque que, na verdade, tem uma característica única sobre ele que nunca vimos em Street Fighter 6 até agora. Vamos descendo aqui. Embora tenhamos testemunhado o poder que é Terry em Street Fighter 6, porque sim, o gameplay do personagem está insano, em seu novo trailer de gameplay, detalhes específicos sobre os movimentos que ele estava realizando lá seriam encontrados em outro lugar, que a Capcom revelou depois, como eu mencionei no início do vídeo, né? A Capcom lançou uma entrada, um post em um blog específico aí, na Steam, que revelam mais detalhes sobre seus ataques e algumas coisas realmente fascinantes apresentadas aqui. O maior destaque vem na forma do super ataque de nível 2 de Terry, o Power Geyser. Essa manobra vê o retorno de um dos seus supers de marca registrada do lutador, mas ele contém um pouco mais do que aparenta em Street Fighter 6. De acordo com a postagem do blog da Capcom, o super nível 2 de Terry é uma boa escolha para os acumuladores de recursos que jogam em Street Fighter 6 e adoram usar todo o seu medidor para uma sequência grande e rápida. Este ataque é único, pois este é o primeiro em todo jogo a realmente usar o Drive Gauge em uma barra, e uma barra adicional de super para acompanhamentos. Aí aqui eles estão trazendo pra gente, pessoal, uma descrição diretamente desse blog da Capcom explicando sobre esse Super Art 2 aí do Terry e como a gente pode ampliá-lo, por assim dizer, poder causar mais dano no oponente e gastar mais recursos também, tá? Vamos lá, deixa eu descer aqui. Para acumuladores de recursos que estão famintos como o lobo, o Super Art de nível 2 de Terry, Power Geyser, fará os oponentes voarem após uma explosão vulcânica, começa o blog da Capcom. Se acertar, Terry pode gastar 3 barras de Drive Gauge para dar sequência com o Twin Geyser. Se isso acontecer, Terry pode gastar 1 medidor de Super Art para o Triple Geyser definitivo, causando uma quantidade enorme de dano para um Super Art nível 2, no caso. Conclui a descrição. E aqui, como vocês viram, cara, ele realmente gasta muito recurso, por isso que eles mencionam a questão de acumuladores aqui, né, no texto. Porque ele começa com o Super Art 2 normal, você pode gastar 3 barras de Drive aqui, como eles disseram, para poder dar sequência com o Twin Geyser. E ainda gastar mais uma barra de medidor, se você tiver 3, né, porque esse aqui gasta 2 barras no caso, você vai gastar mais uma para poder concluir com o Triple Geyser aí, causando bastante dano. Então, realmente, vai gastar bastante recurso ali. E nós não temos ainda um contador de dano, vamos dizer, né, que eles não mostram no trailer e tudo. Mas, pelo que eles estão falando aqui, pela descrição que a Capcom deu, né, realmente vai ser uma opção aí para quem tiver bastante recurso e finalizar a luta de uma vez por todas, né. Mas vamos lá, porque tem mais texto aqui, mais informações que eles estão trazendo para a gente. Embora continuações e variações de Supers não sejam necessariamente novas em Street Fighter 6, a capacidade de usar o Drive Gaud e mais Supers para estender o ataque não havia sido feita antes de Terry. O mais próximo disso que vimos até agora são personagens como Kimberly ou Lily, usando seus estoques exclusivos, lata de spray e estoque de vento, para fortalecer alguns de seus Supers e personagens como DJ e Zangief, né, que, dependendo de quais botões são pressionados barra segurados, realizam variações de certos Supers, embora eles não gastem nenhum recurso adicional nessas situações. O Power Geyser de Terry fez a sua estreia em Fatal Fury 2, de 1992, no caso. Muitas versões de Terry que se seguiram também tinham essa manobra poderosa em seu kit de ferramentas, e ela se tornou um item básico de seu arsenal ao longo dos anos. Em jogos anteriores, a versão Max do Power Geyser frequentemente se torna o Triple Geyser, e com o passar dos anos, vimos Terry passar de socar o chão três vezes para criar o Triple Geyser, para socar apenas uma vez para o ataque de projétil triplo. Street Fighter 6 leva as coisas de volta ao passado, e no trailer vemos Terry realizar o Triple Geyser socando o chão três vezes. Essa característica única do Super Nível 2 de Terry em Street Fighter 6 é interessante porque é uma continuação incrivelmente cara no custo de recursos, no caso, que eles estão mencionando. Para obter o Triple Geyser, os jogadores de Terry estão olhando para duas barras de Super Medidor na frente, depois três pips, no caso, quadradinhos, de Drive Gaud, e finalmente outra barra de Super. No caso, a gente precisa ter três para poder fazer essa combinação poderosa do Super Arte Nível 2. Quando tudo estiver dito e feito, Terry estará cozinhando a maioria de seus recursos, e se ele estiver com tudo cheio quando fizer isso, isso significa que ele ficará com apenas três barras de Drive Gaud depois que tudo estiver feito. Ser capaz de dar sequência assim também levanta a questão. O Triple Geyser acabará sendo uma opção mais poderosa do que o Super Arte Nível 3 real de Terry? Os Super Ataques de Nível 3 geralmente causam mais dano em Street Fighter 6 devido ao maior custo de recursos. Então, é bem possível que o Triple Geyser possa acabar sendo ainda mais forte que o Nível 3 e possivelmente o Critical Arte, embora tenhamos que ver alguns valores de dano antes de podermos afirmar isso. E aqui eles finalizam, falando que a gente pode conferir o trailer do Terry e tudo, que também já está disponível aqui no canal para vocês conferirem, né? E é isso, galera. Além das informações a mais sobre design do personagem e tudo que a Capcom trouxe, né? Esse aqui foi um dos pontos mais importantes que eles destacaram com relação ao personagem, porque é uma forma de utilização do seu Super Arte que ainda não tínhamos visto em outros bonecos do Street Fighter 6, né? Como eles disseram aqui no texto, é uma parada realmente única do próprio Terry e isso não quer dizer que futuramente, em algum patch de balanceamento, alguma coisa assim, eles não possam trazer opções para os personagens já existentes ou até mesmo colocar isso aí para os novos, né? Como a própria Mai Shiranui, que vai vir logo depois do Terry. Pode ser que ela tenha algo nesse sentido também. Vamos aguardar para poder ver aí. E eu quero muito saber agora a opinião de você, querido inscrito que está assistindo, o que vocês acharam dessas opções aqui, ou melhor, dessa opção, né? Que o Terry trouxe para o seu Super Arte nível 2, da gente poder gastar mais recursos, poder tornar esse ataque ainda mais poderoso. Eu estou muito curioso de poder ver a quantidade de dano causada nisso. Eles ainda vão trazer um videozinho com detalhes ali sobre os ataques do Terry, né? Eles sempre fazem isso com todos os personagens DLC e é óbvio que a gente vai trazer tudo aqui no canal para vocês. Eu vou adorar a opinião de todos, pessoal. E, novamente, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão para todos vocês aí. Até mais e fuemos, meus amigos!